Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui já mais algumas perguntas para o Sr. Pedro Verdelho, mas obriguei-me a colocar mais uma no geral, que é uma pergunta de correção histórica para fazer ao Partido Socialista, porque a dívida tarifária foi inventada por o Sr. Engenho José Sócrates, que descobriu essa virtualidade. E quando se cria dívida tarifária, cria-se despesa há vários anos. O facto que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro imputa aqui que 2015 tem o máximo da dívida tarifária, só quer dizer que houve muita dívida tarifária criada no governo anterior. Muitíssima. Reduzimos de forma a que pode observar que a partir de 2016 para a frente ela começa a reduzir mais. Foi nesse governo até que se instalaram as primeiras centrais renováveis sem FIDINs, sem essas despesas extra que depois contribuem para termos esta montanha de dívida. E portanto, enfim, eu não vou pedir ao Sr. Professor para explicar, não lhe vou cometer essa descortesia de pedir para explicar a história ao Partido Socialista, porque há mais coisas e mais importantes que eu queria esclarecer consigo. Porque o que é que nos confirma aqui, voltando ao tema que é importante, é que houve um problema de previsão, e há um problema de previsão, é que no fundo diz-nos que, confirma o facto, aliás, nós tivemos descidas tarifárias, tivemos tarifas de acesso negativas, aqui pelos gráficos que nos trouxe, em 2022 já havia guerra, tivemos tarifas de acesso à rede negativas. Em 2023 tivemos tarifas de acesso à rede negativas, porque existia isto em Portugal. Aliás, nós quando vínhamos escrutinar as contas e as opções do governo, existia uma coisa em Portugal, existia a entidade reguladora a dizer que temos milhões. Há milhões, temos 4 mil milhões de excedentes sobre ganhos da produção renovável, tudo o que já nos explicou aqui e que nós sabemos e conhecemos. E o governo dizia, há milhões, nós vamos largar os milhões, queremos largar os milhões em todo o lado. E acontece depois que o que se confirma é que afinal não havia os milhões, afinal havia milhões porque se ia pagar à frente, porque se iam subir preços à frente e porque se ia criar mais dívida à frente, ou subir a dívida. Enfim, se for tudo na tarifa, ou meio na dívida, meio na tarifa, como já nos explicou, o que interessa relevar aqui é que houve um erro de previsão. Houve de facto um erro de previsão. Havia milhões, mas era para pagar pelos consumidores futuros. Ou seja, distribuíram o que não tinham. Isto se for feito pelo governo, Sr. Presidente, é socialismo. A gente já sabe, distribuir o que não tem é socialismo, pelo governo socialista já não nos admira. Fazer isto pelo regulador preocupa-nos, porque há um erro de previsão que não é um pequeno erro, nem é uma coisa leve. É um erro de uma previsão de 2 mil milhões de euros, pelos assim de contas grossas que eu vejo aqui. E em 2023 aplicaram-se tarifas negativas de acesso à rede, que permitiram, aliás, 21, 22, 23, foi permitido ao governo, pelo regulador, que é a entidade que nós queremos que nos diga a verdade, naturalmente, foi permitido ao governo fazer um discurso, que acabou de ser reproduzido, aliás, pelo Partido Socialista, de que os preços são altos no mundo todo, o mundo todo está em guerra, os preços são altos em todo o lado, menos em Portugal. E isso fecha à custa dos consumidores futuros, e dos governos futuros, que, à custa de um desequilíbrio aqui criado, vão ter que continuar, todos os governos, a transferir para o sistema elétrico, as quantias necessárias para manter preços. Chega-se aqui e nós queremos saber uma coisa muito concreta. Qual é a responsabilidade deste erro de previsão? Quem é que foi? Quem é que fez mal as contas? Nós acreditamos que esta tem capacidade de ser cautelosa nas contas, e de não ser exagerada. Depois, porque entretanto a tarifa social passa a ser paga pelos comercializadores, se estes aumentos que agora verificamos na tarifa já incluem o aumento que vai ser verificado na fatura dos consumidores, à conta disto, ou se vamos ter ainda mais aumentos à conta de outra opção política. E, no fundo, como é que se justifica que se tenha beneficiado um processo político em todo este tempo, 21, 22 e 23, quando, de facto, só se estava a criar a dívida à frente, e já todos percebemos o que é que isso passou. E como é que evitamos este erro para o futuro? Muito obrigado.